Mecanimais, hora da missão! Máquinas e animais, divirtam-se com os mecanimais! Rex, megana força! Unicórnio, megana voa! Comando, megana engenhoca! Mouse, megana rápida! Sasquatch, megana estica! Afinal, mecanimais, nós vamos conseguir! Divirtam-se com os mecanimais! Nós somos os mecanimais! Ilha do Chapim Mecanimais, hora da missão! Bom dia, mecanimais! Bom dia, corujão! Temos uma importante missão hoje! Legal! É, ótimo! Seu destino é a Ilha do Chapim É época de botar ovos Opa! Sua missão é ajudar a mamãe Chapim a garantir que todos os seus ovos vão chocar Vamos ajudar! É melhor se apressarem! Os ovos estão prestes a chocar! Mecana, vocês conseguem? Nós, mecanimais, conseguimos! Vamos lá! Vamos lá! Valeu! Legal! Chegamos! Chegamos! Ilha do Chapim Esse é um Chapim bem grande Acho que ela vai botar um ovo Olha! Olha! O ovo vai quebrar! Está voando para a casa dos passarinhos Para mim, tudo parece estar correndo bem Eu não sei porque o corujão achou que eles precisavam de ajuda Não sei não Ela está meio cansadinha Acho que tem razão, Sasquatch A mamãe Chapim está com dificuldade para botar o próximo ovo Eu acho que descobri o motivo A corda dela está acabando E a corda faz ela andar Assim como as cordas nos chapins bebê E parou Nós precisamos dar mais corda nela Para mim não dá Eu sou pequenininha Nem para mim Nem para mim Mas quem pode alcançar lá em cima? Hã? Quem? Precisa se esticar a beça Ah, espera um pouco Acabei de ter uma ideia Eu posso me esticar até lá em cima Afastem-se Vejam o poderoso Sasquatch Mecana, estica! Nossa, fica esticado mesmo Esticado como um grande macaco de borracha Você está quase lá Só mais um tiquinho O Sasquatch aqui pode se esticar muito mais Vejam só Te peguei Tá dando certo Ela vai botar o ovo Ainda muito lento Isso vai acelerar a coisa Sasquatch Eu não acho que seja uma boa ideia Dar mais corda no chapim Quanto mais corda, mais rápido Só mais umas voltas Pronto Eu acho que você deu corda demais, Sasquatch Bom Anda, passarinho Bote seu ovo Carambola Esse é o maior ovo que eu já vi Eu disse que não era boa ideia Dar muita corda no passarinho Você? Mas fui eu que eu... Ai, esquece Oh-oh, o ovo Ele vai cair da borda do ninho Peguem Peguei Soltei Vai quebrar Mais ou menos Temos que levar esse ovo de volta para o ninho Para terminar de chocar Atrás do ovo Agarrem Agarrem Não soltem O ovo está correndo direto para a casa dos passarinhos Ele vai bater direto nela Temos que impedi-lo Senão vamos ter uma fritada Alguém precisa pegá-lo Mas quem é tão rápido? Isso é um desafio Porque os mecanimais adoram desafios Mouse Mecana rápida Vai, Mouse Vai mais rápido Eu vou conseguir Te peguei É, Mouse Você trabalhou Não vai bater na gente Ai, fujam Mandou bem, Mouse Vamos devolver o ovo para o ninho Ai, é pesado demais Quem é forte o bastante para levantá-lo? Eu sou o mecanimal para esse serviço Rex Mecana, força Isso O Rex é o mais forte Forte Como o tiranossauro de titânio Adoro ver o Rex levantando coisas pesadas Tá pesado Você consegue, Rex Os mecanimais podem fazer qualquer coisa Eu consigo Conseguiu É isso, valeu Valeu, Rex Vai quebrar Pra trás Esse vai ser um chapim bebê gigante Ah, é fofo E nós ajudamos a jogar todos os chapins Mecanimais Missão cumprida É isso aí O grande chapim bebê é grande demais para caber na casinha Acho que teremos que construir uma casa de pássaro gigante Mecana, vamos conseguir Nós, mecanimais, conseguimos Beep, peep, peep, peep Mecanimais, hora da missão Máquinas e animais Divirtam-se com os mecanimais Rex, mecana, força Unicórnio Unicórnio Mecana, voa Comando Mecana, engenhoca Mouse Mecana, rápida Sasquatch Mecana, estica Afinal Mecanimais Nós vamos conseguir Divirtam-se com os mecanimais Nós somos os mecanimais Ilha da Mecana, coruja da neve Mecanimais, hora da missão Bom dia, mecanimais Bom dia, corujão Temos uma missão importante hoje Legal! Seu destino é a ilha da Mecana, coruja da neve Onde é quase hora de coroar o novo rei, coruja da neve Coroar um rei? Isso parece lindo E é, mas temos um problema A primavera chegou cedo na ilha Então todas as decorações de gelo de inverno estão derretendo Mas eles não podem ter uma cerimônia sem as decorações de gelo Se não tiver cerimônia, eles não podem coroar o rei Sua missão é garantir que a cerimônia de coroação aconteça Mecanimais, vocês conseguem? Nós, mecanimais, conseguimos! Vamos lá! Beleza! Uou! Mecanimais! Uou! 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 Chegamos! A ilha da mecana coruja da neve É linda Mas o corujão tinha razão Está tudo derretendo Quem é ele? Essa mecana coruja deve estar encarregada da cerimônia Ele parece preocupado Uou! 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 Acho que ele quer que a gente não deixe Que essas estátuas derretam Uou! Mas o tempo quente está derretendo tudo Não podemos mudar o tempo É impossível Nada é impossível para os mecanimais Unicórnio Mecana voa! Ela está usando o seu chifre mágico para congelar tudo Uhul! Vai, Unicórnio! Uhul! Uhul! Vai, Unicórnio! Uhul! 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 Está congelado de novo Yeah! Agora o novo rei coruja da neve pode ser coroado Eu vou pegar a coroa Sasquatch, tenha cuidado Porque o gelo é muito Escorregadinho Sasquatch, cuidado com a estátua da coroação Cuidado com o modo O gelo está muito escorregadinho Uhul! 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 Ah, não! A estátua da coroação está quebrada Ah, talvez a gente possa montar de novo Ou talvez não Vamos precisar esculpir uma nova estátua O que significa que vamos precisar de um novo bloco de gelo Onde vamos achar um bloco de gelo? Uhul! 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 Olha! A coruja está apontando para a montanha Talvez a gente encontre um bloco de gelo lá Investigando! Mega animais! Uhul! 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 Ele diz que devemos usar esse bloco Eu carrego o bloco Uhul! Sasquatch, tenha cuidado Blocos de gelo são muito pesados Uhul! 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 Sabia que blocos de gelo são muito pesados? É, eu sabia Uhul! 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 De novo! Rápido, pessoal Temos que esculpir uma estátua de um dos blocos de gelo maiores É muito pesado para o empurrar Eu não posso mover ele também Vamos precisar de alguém que é super forte para mover esse bloco de gelo Eu sou o mecanimal para esse serviço Hex! Mecana! Força! Mecana! Força! Uhul! 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 Ele conseguiu! Viva o Rex! Uhul! 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 Ele tá dizendo que não temos muito tempo para esculpir a estátua Temos uma ferramenta? Temos uma ferramenta para esculpir? Você disse ferramenta? Esse é o meu tipo de serviço! Comodo! Mecana Engenhoca! Ah! 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 Ah-ah! Opa! Um lanchinho! Ah-ah! Uma poderosa picareta de gelo para o resgate! Ai-ah! Ah-ah! Uhul! Oh-ah! Uhul! Oh! Ah-ah! O que foi, amigão? Eu fico fazendo besteira! Não consigo fazer nada certo! Não se preocupe, Sasquatch! Eu sei que vai ter sua chance de ajudar. É! Acho que sim! Valeu, Rex! Agora sim, uma estátua supermaneira do Rei Coruja! Incrível, Komodo! Está ainda melhor que a primeira! Muito obrigado, Rex! A cerimônia está começando! Isso é tão emocionante! Nós vamos assistir o Rei Coruja da Neve receber sua coroa! O que eles estão esperando? Uhul! 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 Acho que o Rei Coruja da Neve quer que o Sasquatch coloque a coroa na cabeça dele! Ele é o único mecanimal que pode se esticar até lá em cima! O Rei Coruja da Neve me quer? Puxa! Bom! Acho que eu sou o mais esticado e o mais bonito! Vejam! O poderoso Sasquatch! Mecana Estica! Esticado como um macaco de borracha gigante! Esticado como um macaco de borracha gigante! Nem tanto! Uhul! Uhul! Ele quer que a gente fique para comemorar a coroação do Rei Coruja da Neve! Mecana, podemos? Nós, Mecanimais, podemos! Uhul! Yeah! Um pouco! Se eu tenho poquito para quem é o Celeste, que é que eu deixo! Mas as pessoas se enumando, eu vejo que eu te conheço! Um pouco eu as pessoas! Um pouco! Um pouco! Eu a minha resposta! Eu lembro da minha resposta! Eu falo! Mecanimais, hora da missão Máquinas e animais Divirtam-se com os mecanimais Rex, mecana força Unicórnio, mecana voa Comando, mecana engenhoca Mouse, mecana rápida Sasquatch, mecana estica Afinal, mecanimais Nós vamos conseguir Divirtam-se com os mecanimais Nós somos os mecanimais Ilha dos Peixes Brilho Voadores Mecanimais, hora da missão Bom dia, mecanimais Bom dia, Corujão Temos uma importante missão hoje Legal! Seu destino é a ilha dos Peixes Brilho Voadores Peixes Brilho Voadores? Legal! Os Peixes Brilho precisam das bolhas de força de um povo para ajudá-los a voar As bolhas são a sua energia Uma das bolhas sumiu Agora que ela sumiu Os Peixes Brilho estão ficando cansados e sonolentos Peixes Brilho com sono? Não é nada bom Sua missão é encontrar a preciosa bolha de força Mecana, vocês conseguem? Nós, mecanimais, conseguimos! Vamos lá! Vai! Chegamos! Chegamos! Ilha dos Peixes Brilho Voadores Olha! Os Peixes Brilho! Ah! Eles não estão voando muito rápido E nem estão brilhando É porque eles estão ficando sem energia, né? Eles precisam da bolha de força Cobre os peixinhos Ah! Por que estão cutucando aquela estátua? Ela tem as bolhas de força E se observar com cuidado, uma delas está faltando Temos que encontrá-la Mas onde devemos procurar? Ah! Estou ouvindo um barulho O que é, Mouse? Olha! Aquele caranguejo está com uma bolha de força Caranguejos adoram roubar coisas Vamos pegá-lo! Rápido! Ele está fugindo! Não dá para alcançar Ninguém é rápido o bastante para pegar esse caranguejo Eu sou rápida! Acho que sou rápida o bastante para pegar um caranguejo Mouse! Mouse! Mekana rápida! Mekana rápida! Vai, Mouse! Vai! Caramba! Ela é rápida! Você é rápido, caranguejo Mas eu posso correr ainda mais rápido Ei! Te peguei! Essa bolha de força é muito legal Ai! Ei! Eu peguei! Eu peguei! Eu não peguei, não. Eu também não. Ah, não! A bolha de força está flutuando para longe. Olha! Está descendo de novo. Ufa! Agora está dentro desse mecanamarisco. Temos que tirá-la daí. Nenhum marisco é páreo para o forte Sasquatch. Sasquatch, mecanamariscos são extremamente difíceis de abrir. Ai! Você sabia que os mecanamariscos são extremamente difíceis de abrir? É, eu sabia. Não acho que podemos forçar esse marisco a abrir. Ah, deve haver outro jeito de abrir o mecanamarisco. O que os parafusos fazem? Hum... Se eu estou correto, e eu sempre estou, esses parafusos mantêm o marisco bem fechado. Então, se afrouxarmos os parafusos, poderemos abrir o marisco. Os mecanamais mandando ver. Ai! Ai! Está muito apertado. Ai! Muito apertado. Para virar. Se tivéssemos algum tipo de ferramenta para afrouxá-los... Não. Nenhuma ferramenta aqui. Ai! Eu sou o mecanimal para esse serviço. Comando! Mecana engenhoca! Ai! 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 Ursinho, o que você está fazendo aí? Ai! 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 Uma poderosa mecana-chave para resolver o problema! Ai! 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 É hora da ferramenta! Ai! Ai! Está funcionando? O marisco está abrindo! A bolha de força! Muito bem, Komodo! Não precisam agradecer, Peixes Brilho. O magnífico Komodo está sempre contente em ajudar. Agora vamos colocar a sua bolha de volta no lugar. Ah, eu quero botar ela de volta. Ah, não! A bolha está indo embora de novo. E dessa vez ela não vai voltar. Peguem a bolha! O vento vai soprar a bolha para longe da ilha. Volta aqui, bolha! Não podemos impedi-la. É impossível! Nada é impossível para os mecanimais. Unicórnio! Mecana, voa! Pegue aquela bolha, unicórnio! Rápido! Eu preciso tentar de novo. Você consegue, unicórnio! Eu consigo pegar! Olha, ela está usando seu chifre mágico para fazer vento. Fascinante! Ela está soprando a bolha de volta. Quase, quase! Beleza! A bolha de força está de volta ao seu lugar. A unicórnio conseguiu! Eee! Eee! Não está acontecendo nada. Deixa pra lá. Nossa! Olha só! Que lindo! Nossa! É tão bonito! E olha, os peixes brilho voadores estão cheios de energia de novo. Lindo! Fascinante! Pronto, mecanimais! Missão cumprida! Lindo! Ai, caramba! Que balanço é esse? E é uma mamarista. Agora ele roubou um comodo. Parece que vamos ter que pegar um caranguejo que rouba comodos. Mecana, vamos conseguir! Nós, mecanimais, conseguimos! Me solta! Me solta! Me solta, seu malvado caranguejo! Ai, caranguejo malvado! Não! Me solta! Me solta, meu Deus e! Me solta, seu malvado caranguejo! τα Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto